Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Bom, chegou o momento da gente verificar como que o mercado cripto está agora no momento. Bom, vamos para a tela do meu contador. Bitcoin está na região agora dos 26.413 dólares, uma queda de 0.62. Só que no acumulado dos últimos 7 dias, Bitcoin está subindo 2%. Bitcoin que saiu dos 25 mil dólares para os 26.800 dólares, só que não conseguiu manter e teve uma queda. Já vamos conversar um pouco sobre isso. Tocóin foi a que mais subiu neste período aqui das tops criptomoedas aqui. As melhores criptomoedas colocadas no ranking aqui é a criptomoeda que mais subiu no momento. Outras criptomoedas vêm caindo, mas o mercado está bem dividido agora no momento. Bom, olhando o gráfico do Bitcoin aqui rapidamente, Bitcoin saiu desta região, o último vídeo que a gente gravou. Bitcoin estava tocando nesta região com risco de romper a região dos 25 mil dólares para baixo, que aí iria vir uma pedrada muito forte. Conseguiu se manter. Logo no outro candle já tivemos uma alta bem grande. Aí a gente consegue entender a manipulação que ocorre dentro do mercado cripto. Eu mesmo estava postando uma queda aqui do Bitcoin e o Bitcoin acabou subindo. Isso me traz alguns pontos importantes. Galera, o Bitcoin voltou aqui para uma região bem importante do RSI. Não estou vendo um volume, a não ser este volume de recuperação aqui significativo no preço do Bitcoin. Isso me sugere que realmente a gente pode descer um pouco mais ainda. Eu ainda aposto que o Bitcoin vai descer para esta região antes de uma possível recuperação. Porque, na minha opinião, o Bitcoin vai subir antes da halve. Eu acredito que o Bitcoin pode ter uma explosão antes da halve. Ele pode entrar na halve já precificada. Todo mundo pensando que o Bitcoin vai continuar subindo e, de repente, ele pode começar a cair. Esta é a minha expectativa. Bom, máxima histórica do preço do Bitcoin precederá o halve de 2024, aponta a nova previsão. Essa previsão vai um pouco de acordo com a que eu estou falando no momento. Vamos um pouco aqui para baixo. Este é o preço atual do Bitcoin, região mais ou menos de 26.500 dólares. E apostam em uma agulhada aqui. Aqui temos uma agulhada para a região mais ou menos dos 59 mil dólares para depois ter uma correção e, assim, o Bitcoin seguir subindo. Não acredito nisso. Eu acredito que possamos tocar mais uma vez nesta linha aqui, que seria a região mais ou menos dos 20 mil dólares. Após tocar esta linha, a gente pode iniciar uma recuperação. Aqui, segundo esta análise, isso significa que atingirá o pico após o halve em 2024. E, sim, o preço alve está em torno de 250 mil dólares. Este é o preço alve pós a halve. Não sei se isso vai acontecer. Assim como eu não esperava que o Bitcoin chegaria aos 70 mil dólares. Galera, a gente está falando de 3 mil dólares. A gente grava vídeo aqui no YouTube já há um bom tempo. É claro que não temos uma consistência muito grande gravando conteúdo aqui no YouTube. Mas a gente grava vídeo já desde 2017, final de 2017, aqui no YouTube. Então, eu conheço um pouco do mercado cripto. Eu já estou há algum tempo aqui dentro do mercado cripto. Vi o Bitcoin bater nos 3 mil dólares. Acreditava que o Bitcoin voltaria para a sua alta histórica, quando ninguém acreditava. Só que, realmente, eu não acreditava que o Bitcoin ia bater 70 mil dólares. E aconteceu isso. Então, não dá para a gente duvidar da força que o mercado tem. Assumindo que nenhum evento imprevisível ocorra cerca de 35 mil dólares até o final do ano. Então, essa é a expectativa do Bitcoin chegar entre 50 mil dólares e 35 mil dólares até o final do ano. Eu tenho uma previsão um pouco mais modesta. Lembrando que a halve do Bitcoin vai acontecer mais ou menos no mês de maio do ano passado, do ano que vem. Se eu não me engano, tenho uma previsão um pouco mais modesta. Acredito numa pequena queda antes de uma recuperação mais forte no preço do Bitcoin. Aqui também é bem interessante a gente observar. É o histórico dos últimos anos para o Bitcoin. E o histórico nos mostra que o mês de setembro tende a ser um mês negativo. Apesar de dois anos aqui, o Bitcoin ficar no positivo. Já o mês de outubro é um mês mais dividido, mas que tende para o Bitcoin ter uma recuperação um pouco maior. Então, acredito que o Bitcoin pode levar uma pedrada ainda neste final desse mês. E no mês que vem, nos próximos meses, acredito que o Bitcoin, de repente, pode ter uma recuperação um pouco maior. Só que ano passado mesmo, tivemos uma queda de 16% no Bitcoin somente em novembro. Então, vale como sinal de alerta para a gente ficar preparado caso isso aconteça novamente. Realmente, espero uma correção no preço do Bitcoin e aí, consequentemente, um movimento de alta para o preço do ativo. É claro que isso tudo é especulação. Não tem como a gente cravar e falar o Bitcoin vai subir, o Bitcoin vai cair. É somente especulações. Quem manda, geralmente, no mercado, no curtíssimo prazo, é quem tem capital de verdade. São as baleias que mandam. Se elas querem jogar para baixo, simplesmente elas jogam para baixo. Se elas querem subir o preço do Bitcoin, simplesmente elas vão subir o preço do Bitcoin. O que manda é o fluxo. O que manda é o dinheiro dentro do mercado cripto, assim como outros mercados também. Beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado. Um resumo muito rápido mesmo sobre o mercado cripto. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo e fui!